Será que se o nome for escrito no Death Note, esse cara também ia morrer? Aí, vocês se lembram... É que o cara não lembra nem um pouco do Death Note, é bem assim mesmo! Não, não lembro, não lembro. Exato. Pô, vocês se lembram... Se colocar, tipo, só João, todos os João do mundo morrem. Tô cortando o Alex, tô cortando o Alex. Tô cortando o Rafa. Não, mas e se eu, tipo, querer escrever o meu nome no Death Note pra falar que é meu e não roubar, aí como é que fica? Pra aí cê morre, velho. Maneiro. Cê é burro. Cê morre, velho. É um... Cê vê na capa o Death Note dá merda? Na capa eu acho que não. Não, tipo, cê chega assim pro cara e fala, ô, eu sou seu fã, assina aqui, pô. Perfeito. Assina aí tudo. Caraca, imagina... Imagina que cê ia conseguir a assinatura do cara. Ia ser assim com... Putz, esqueci o nome. O John Lennon ia morrer assim, tá ligado? O cara ia assinar o Death Note do cara, seria bem mais paciente. Foi exatamente isso que aconteceu. Foi assim, foi assim, foi exatamente isso. Foi bem assim. Com cinco tiros nas costas. Não, é assim. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. O cinco tiros nas costas é imaginação. É imaginação, não aconteceu. Ah, tá. Não, é tipo, o jeito que ele ia morrer, tá bom? O cara que pediu pra ele assinar, o cara que pediu pra ele assinar, falou, mano, assina teu nome e o jeito que você não quer morrer. Então ele colocou, com exatamente esse cara me dando cinco tiros nas costas, ele devolve o caderno. Valeu, irmão, tamo junto. Um 38 brota, se forma no bolso do cara, um 38 assim, começa a se construir, ele puxa 38, pá, pá, pá.